Música Saudações a todos, hoje eu irei ensinar para vocês como fazer um anel de polegar para arqueiros usando chifre bovino, esse anel é usado principalmente para proteger nosso polegar durante o disparo e também para aumentar o conforto ao atirarmos com arcos mais pesados para iniciarmos, iremos fazer duas marcações na diagonal, distante 3 a 4 cm uma da outra e usando um serrote ou uma serrinha, iremos cortar a parte demarcada usando uma broca de 8 a 10 mm, vamos marcar e furar o centro da peça usando uma grosa redonda, iremos aumentar o diâmetro do furo até que ele passe tranquilamente pelo nosso polegar usando a mesma serrinha ou serrote, iremos cortar uma quina do pedaço de chifre para que ele fique no mesmo diâmetro de uma extremidade a outra cortaremos as quinas de uma das extremidades de modo que ela fique redonda e as lixaremos com uma grosa ou uma lixa para que elas fiquem lisas lixaremos agora todas as quinas de modo que a nossa peça fique uniforme pronto galera, esse é o resultado vamos lixar bem a peça com uma lixa bem fina para em seguida podermos dar o polimento final usando uma massa abrasiva, iremos polir a peça até que ela apresente um brilho intenso pronto galera, o nosso anel de polegar para arqueiro já está pronto agora, bora lá fazer os testes para começarmos, vamos pôr o anel no polegar posicionaremos ele na corda do arco por baixo da flecha pressionaremos a extremidade do anel com o restante dos dedos e tensionaremos a corda para atirar é só soltar a extremidade do anel não, 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 não não, 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 não tchau hum Tchau. Tchau. Por hoje é só meus amigos, se vocês gostaram do vídeo, dê um curtir pra nós e se inscrevam no canal. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau.